Rapaziada mano, como todo mundo sabe, teve a live da Garena né meu parceiro E mano, se a gente batesse as visualizações simultâneas lá, mano, na live ao vivo da LBFF da final meu parceiro Iria ter as premiações que a gente ia ganhar né mano Mas será que realmente bateu essas visualizações e a Garena vai presidir a nós com aquelas premiações mano Que era o que minha parceiro? Se batesse 500 mil visualizações simultâneas a gente iria ganhar aqueles 10 tiques de incubadora, 10 tiques de arma Mano, e 10 tiques de diamante E se batesse 750 mil visualizações simultâneas mano, a gente iria ganhar a esquita daquele cara lá do Praiano se eu não me engano meu parceiro Eu tô olhando aqui no meu celular aqui no outro Mano, eu tô olhando aqui, não dá pra passar na tela aqui Mas qualquer coisa eu vou botar aqui pra vocês verem, beleza rapaziada? Aprint E mano, se batesse 1 milhão de visualizações simultâneas mano 1 milhão meu parceiro, é muita gente assistindo simultaneamente É lógico que até o Youtube vai bugar meu parceiro Se assistir esse tanto de gente Mas eu creio que bateu o recorde galera Porque tô gravando esse vídeo agora de manhã São que horas agora mano? São 9 horas da manhã Tô gravando esse vídeo 9 horas da manhã pra vocês meu parceiro Então mano, não se esquece de deixar o likezão pra fortalecer E se inscreve no canal minha tropa Como eu disse tropa, se batesse 1 milhão de pessoas assistindo simultaneamente ali Que a gente iria ganhar aquele gelo muito top Mano, é aquele skin lá de pet Ou era alguns pet Beleza rapaziada? Tô meio que desinformado que eu acordei agora Tô meio que com a mente bugada rapaziada Ainda mais calma aí rapaziada Só acompanha comigo que eu vou descobrir tudo direitinho para vocês aqui minha tropa Então rapaziada Como eu falei a vocês Será que a gente vai ganhar realmente essa premiação rapaziada? Então já entrei no meu frifras aqui de manhã cedinho Para ver se realmente tinha ganhado esses prêmios Que a galera ia dar o código como fala o GB Será que a gente ganhou? Vou entrar aqui no meu cofre rapidinho rapaziada Será que tem alguma coisa? Olha rapaziada Creio que a gente ganhou minha tropa Os 10 tiques que ela disse que ia dar Realmente liberou para a gente E a skin do praiano Agora só faltou o gelo Por que será? Vai ser igual as salas personalizadas lá Que bugou Bugou o YouTube Demorou até duas semanas Para a gente conseguir Pegar as 10 salas Porque o YouTube bugou tudo Teve que entrar em contato com o YouTube A Garena E foi uma brocação danada Para a gente conseguir ganhar As 10 salas Que muita gente fez protesto Nas redes sociais Mano Quero as 10 salas Garena Quero as 10 salas Mano o gelo não chegou Creio que vai ser a mesma coisa Essa brocação inteira Porque as vezes buga o YouTube Mano Porque muita gente É assistindo a live ali Acaba que para tudo o YouTube Buga mano Fica fora do ar E acaba que a Garena Tem que entrar em contato com Com O YouTube mano Para poder realmente saber Se bateu essas coisas Simultaneamente A Garena não é besta De liberar tudo de graça Para nós Mas Garena Tem que liberar de graça Porque a gente gasta dinheiro com você Você fica rica E você tem que liberar A presente para nós Minha tropa Não é isso rapaziada Comenta aí se não é verdade Se eu não estou falando a verdade Então mano Realmente ela liberou aqui Os dois codiguinhos E a skin do cara Mas se realmente Bugou o YouTube Mano Nós vamos receber aí Com certeza Vai entrar em contato com o YouTube Para saber se realmente Bateu essa Um milhão de pessoas Assistindo simultânea Rapaziada Mas pelo que eu estou vendo aqui E vocês estão vendo também Rapaziada As recompensas da LBFF Foi liberada sim Os 10 tiques de arma 10 tiques de incubador 10 tiques de ouro E de diamante E a skin do cara aqui Vocês estão vendo Que chegou realmente aqui Estão vendo comigo E vamos ler aqui O que temos aqui Agradecemos a companhia Na conquista do fluxo Na final da Liga Brasileira Do Free Fire Estou meio que gaguejando aqui Rapaziada Meio que gravando rapidão Para vocês Não perca tempo Resgate agora mesmo O pacote Salva a boiar Mano Siga as redes sociais É Esse negócio da Garena Mas realmente Liberou aqui para nós 10 codiguinhas A Garena sempre É assim Mas rapaziada Como eu estou falando A vocês Vamos coletar aqui Essas 10 tiques E as coisas Que liberou para nós Vou até tirar Uma printzona Aqui rapaziada Porque a print É só sucesso Para nós Deixa aí Depois eu tiro a print Para nós Botar na capa Do Free Fire Porque nós é insano Rapaziada Então mano Realmente liberou Aqui os 10 tiques De arma 10 tiques De incubadora E a skin Do Praiano Né rapaziada Já coletei o meu Aqui só falta Você resgatar O de vocês Aí E sim rapaziada Realmente caiu Aqui Só falta o gelo E os pets Lá né mano Que ela disse Que ia dar Mas como eu estou Falando mais de Milhões de vezes Aqui para vocês Tropa Se realmente Bateu mano Essas Um milhão de pessoas Assistindo simultânea Ela vai liberar sim Com certeza mano Estou com alguns pacotes Vou liberar esse aqui Vamos abrir o pacote Que a Garena Liberou Aqui né mano Bora equipar Aqui ver se é da hora Galera Que mano Até que é da hora Só o boné O cabelinho O short até que é da hora Mas o peitoral Não é muito top Nem o sapatinho Mas mano Já é uma quebrada Para nós né Porque a gente Gasta tanto com a Garena A Garena É dificilmente Dá um presente Assim para nós Como foi 10 tiques De incubadora Que é muito importante Incubadora É a coisa principal Que a gente tem que ter Que nunca volta É dificilmente Voltar uma incubadora Então mano A gente tem que ter Algumas dicas De paz Roda lá E pega algum projeto Alguma pedra Porque é muito bom Rapaziada As armas também A gente pode estar ganhando Aquelas armas lá Do diamante royale Do ouro royale Algumas coisas que vem Né rapaziada Estou todo bugado Aqui rapaziada Porque eu estou gravando Esse vídeo aqui Meio que rápido Para mostrar a vocês Porque acaba que muita gente Fica confuso Se realmente ganhou Ou se não Mas mano Se você está assistindo Esse vídeo aqui Entra no seu Free Fire Recarga E pega suas recompensas Que realmente você ganhou Se você assistiu comigo Vocês viram Que eu coletei lá E mano Só sucesso Vamos ver se está aqui Realmente os 10 tics Está assim mano 10 tics de arma 10 tics de ouro Mano Incubadora aqui 10 tics de arma Já está aqui E 10 tics 15 tics Que é isso rapaziada Porque eu já tinha 5 Mano Com mais 10 15 né mano 15 tics de incubadora Temos aqui E vocês também rapaziada Só falta vocês Coletar de vocês Porque rapaziada Foi só sucesso Agora como eu já disse Qualquer informação Que eu souber Se realmente bugou Youtube E se realmente A galera vai dar O gelo lá Muito top E os pets Eu entro em contato Com vocês Beleza rapaziada Então mano Já se inscreve Ative o sininho Porque logo logo Eu trago informações Atualizadas para vocês Se realmente A gente vamos ganhar Aquele gelo top Mano Só sucesso Beleza rapaziada Então mano Já aproveita E vai coletar Seus premiações Aí mano Da LBFF Da Garena Free Files Que faz a gente Sempre gastar dinheiro Mano Já vai coletar Beleza rapaziada E até o próximo vídeo Qualquer informação Eu estou aqui por dentro Então mano Não se esquece De deixar o like Se inscrever E ativar o sininho Fui rapaziada Então mano Tá ligado E aí E aí Tá ligado E aí Tchau.